Pois é, meu povo, já estamos de volta com a gente aqui agora o Fernando Jurado, presidente da Associação Comercial de Três Lagoas, no nosso Papo Reto. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo ao TVC agora. Tudo bem? Tudo bom? E aí, como estão as coisas no trabalho lá? Está tudo certo. Seguinte, eu fiz questão de convidar aqui, a gente tem esse quadro Papo Reto, geralmente para um bate-papo rápido, franco e direto. Hoje, a gente tem visto a retomada do comércio da cidade de Três Lagoas. Lógico que tem sido uma retomada gradativa, mas você, como está em contato diariamente, praticamente, com o comércio da nossa cidade, como que você tem visto essa retomada? Na verdade, a gente ainda tem visto muito sofrimento. Eu acho que ainda existem restícios de todo esse movimento que aconteceu, da pandemia, e a gente tem também, hoje, o Brasil acontecendo, alguns processos econômicos, macroeconômicos, que têm significado muito, impactado muito o comércio, não só em Três Lagoas, mas em todo o Brasil. Mas, sem sombra de dúvida, a gente já começa a perceber uma retomada. Ainda não chegamos nos níveis pré-pandemia, mas, certamente, alguns segmentos do varejo, de uma forma muito mais lenta, né? Então, se você pegar os segmentos de vestuário, segmentos de calçado, segmentos de óticas, por exemplo, está recuperando de uma forma um pouco mais lenta, né? Mas, outros segmentos já estão em um estágio já bem próximo daquilo que estava antes do período de pandemia. Bom, a gente tem visto essa retomada gradativa, a vacina tem contribuído para a redução de casos, a flexibilização do comércio da nossa cidade. E qual que é a função hoje, logicamente, o empresário, ele quer trabalhar. Ele está fazendo também a parte dele para continuar atendendo a população. E, nesse sentido, a importância da população também prestigiar e ajudar o comércio local é fundamental. São duas coisas importantes aí que você coloca. A primeira é que a importância que o comércio de Três Lagoas teve nesse movimento de conter o avanço do vírus em Três Lagoas. Três Lagoas, quando entrou na pandemia, entrou como um dos municípios com piores índices, né? Porque entrou com foco dentro do hospital e dentro de um outro local que era bastante frágil, né? Naquele momento. E a gente rapidamente conseguiu estar entre as cidades que tiveram o melhor resultado dentro da pandemia. E, ainda assim, podendo fazer flexibilizações. Isso aconteceu, sobremaneira, por conta do compromisso que o comerciante teve com a pandemia. Quem é de Três Lagoas sabe que, bem no início da pandemia, como que o comércio se comportou em relação à questão. As pessoas só entravam dentro do comércio de máscara. Na rua ainda poderia, no início, ficar sem máscara. Mas dentro do comércio só de máscara, o álcool em gel disponibilizado. Isso significou positivamente, muito positivamente. Agora, o seguinte, hoje é quinta-feira, dia 26. Sexta-feira agora, dia 27, né? Tem um evento programado. E eu acho que, e eu quis que você viesse por cá também, justamente para falar desse evento. Porque eu vejo o Aliança de Entidades, né? Eu vejo isso como um movimento de retomada, né? Que é o empresário novamente conversando, o empresário novamente retomando esses diálogos para fazer um trabalho em conjunto que também pode beneficiar e tem que beneficiar também, principalmente o cliente, né? Afinal, enfim, a população. Queria que você explicasse para a gente, então, como vai funcionar o evento que está marcado para amanhã. Rúdico, vou ir um pouco antes. O que acontece? A gente, quando assumiu a Associação Comercial, fizemos uma pesquisa com os nossos associados e ficava claro que o associado, ele queria, da Associação Comercial, ele queria a possibilidade de fazer network via Associação Comercial, ou seja, falar de negócios, fazer negócios com outros empresários, com outras pessoas a partir da Associação Comercial, tá? E elas queriam também que a Associação Comercial fosse pioneira no sentido de defender associativamente o nosso segmento empresarial. A gente avisa que a Associação Comercial, ela vai representar desde o comércio até a indústria, passando pelo serviço, né? A gama de atividades que ela representa é muito grande. E aí, por conta da pandemia, a gente não conseguiu implementar esse plano de ação que a gente tinha para atender a demanda que o... Ou seja, em 2019, quando você assumiu, você já tinha essa visão. Quando a gente começou a implementar, veio a pandemia, né? E o que é a Aliança? A Aliança, ela tem esses dois compromissos. Primeiro, nós estamos juntando as cinco principais associações empresariais de Três Lagoas, que é a Associação Comercial, o Sindicato Rural, a AGE, a Abrazel e a APTL. Nós estamos juntando num fórum de entidades que se identificam nas suas pautas, né? Que pensam da forma, pensam progressivamente, que tem pautas parecidas, né? E que tem um diálogo institucional muito bom para a gente começar a fazer, a apresentar demandas e pautas em conjunto. Isso funcionou muito bem. Em março desse ano, a gente organizou a maior manifestação não partidária da história de Três Lagoas, onde a gente colocou 350 veículos, um pouco menos, 200 veículos em março. E no dia do aniversário da cidade, em junho, nós colocamos 350 veículos na rua, no dia do aniversário da cidade, para pedir, primeiro, a abertura do comércio, porque naquele momento tinha um decreto do governo do estado, decretando o fechamento do comércio no estado de Mato Grosso do Sul inteiro, e nós não aceitamos. Na nossa primeira manifestação, o pedido foi simplesmente a conclusão da obra do hospital. Sim. E repercutiu muito bem, né? Rapidamente teve movimentos no sentido de contemplar essa pauta. Mas na segunda manifestação, a gente já não suportava mais. Nós pedimos a abertura do comércio de Três Lagoas. A aliança de entidades, essas associações, a abertura do comércio de Três Lagoas. E colocamos 350 veículos na rua e fomos terminar lá no hospital a nossa manifestação. Isso mostrou para a gente que quando a gente negocia em bloco, negocia com muita força. Foi daí que nasceu a ideia da aliança. Bom, então o evento está marcado para amanhã. Obviamente, a função principal é o network, ou seja, fazer contatos entre entidades e também empresários, empreendedores e comerciantes. E, obviamente, também ele é aberto ao comerciante em geral. Sem dúvida. Então, qualquer um pode participar. Como vai funcionar? Onde vai ser? O evento está limitado a 150 pessoas. Nós não temos mais convites. Respeitando, obviamente, as... Sem dúvida. A gente apresentou um documento na Vigilância Sanitária. Nós não temos mais convite desde o início da semana. É um grande sucesso. Acho que as pessoas estavam com vontade de voltar a essa normalidade. Então, como a gente fez a distribuição entre as entidades, nós avisamos os nossos associados, o que era um evento de network, e muito rapidamente vendemos todos os convites. Entendi. Então, a gente... O evento vai acontecer lá no Sindicato Rural, que é um dos parceiros dentro da aliança. É um evento de churrasco. Vai ter um churrasco, um jantar. A moda... Os brutos vão estar lá para fazer o melhor churrasco. O brutos que é reconhecido campeão sul-americano de churrasco, que é de Três Lagoas. Vão estar lá para fazer o melhor churrasco possível para esses 150 empresários que vão estar lá. E o evento começa às 19 horas. E vai ser um sucesso tremendo, porque vai fazer a interação de todas essas associações. E a gente vai começar a falar de coisas que é produtiva, de coisas que faz sentido. Legal. Então, Fernando, obrigado. Valeu pela presença aqui junto com a gente no TVC agora. Sempre conta com a gente que precisar. E, obviamente, também acredito que, assim como eu solicitei a sua vinda para cá e fui extremamente muito bem atendido, sei que eu tenho as portas abertas lá com vocês também. Pode contar com a gente aí. Valeu, obrigado. Um abraço, parabéns. E sorte aí, viu, na empreitada, que agora sim começa a retomada. Se Deus quiser. Sem dúvida. Sem dúvida.